Quero aprender a ler, quero aprender a escrever, as letras tem nome... Olá, crianças! Tia Viviane veio aqui hoje apresentar para vocês o sussurrofone. Olha que legal! Tem sussurrofone para todo mundo. Tem semelhança com o telefone. Você vai falar de um lado e ouvir a sua própria voz do outro lado. Que legal, hein? Papai, mamãe, esse recurso pedagógico fará com que o seu filho ouça a própria voz em forma de sussurro, favorecendo o reconhecimento fonológico de letras e palavras. Agora, o momento da leitura ficará bem mais divertido. Logo, logo estará na sua casa esse sussurrofone. Aproveitem bastante! Um beijo! Fiquem com Deus!